Oi pessoal, hoje eu vou engraçar um vídeo no sítio do primo do meu amigo, a prima do meu amigo. Ele chama Henrique e fala oi. Oi? Olha, está muito gostoso aqui, velho. Delicioso! Ó. Nossa, olha ali atrás. Ó. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um negócio que tem que... É super legal. Tem um mini cavalo. Tem um mini cavalo e também tem um mini riozinho assim. Um laguinho. Super da hora, pessoal. Deixa eu tacar só para ver aqui os peixes. Ó. Pessoal, deixem like muito nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Que eu vou fazer mais vídeos assim de lugares frescos, assim, no sítio. Depois eu mostro minha amiga. Olha, pessoal, a gente está tentando catar frutas aqui. Super da hora. Ó. Vamos num pé de jabuticaba. Onde que tem o pé de jabuticaba? Vem cá. A gente vai ali no pé de jabuticaba. Eu amo jabuticaba, gente. Vocês têm ideia. Aqui. A terra está muito fofa. E tem mais lá que tem um monte de jabuticaba. Aqui, pessoal, ó. Mas aqui tem menos. Não tem quase nada de jabuticaba. Nossa, pessoal, a vista aqui é muito bonita. Nossa, a última vez que eu vim aqui não tinha esse. Agora tem. Tem um pé de manga ali. É, deixa eu ver o pé de manga. Eu e o outro. Tem um pé de asterola. Eu e o outro. Tem um pé de manga. Olha, pessoal. Oi, eu vou pular dentro da refrija. Vai, pula pra você ver. Ele é meio doidão, gente. Vai, Marinha. Mostra o paninho. Gente, eu vou mostrar pra vocês o paninho. Oi, pessoal. Voltei. E vim mostrar pra vocês o paninho. E o outro tentando subir. O outro fica quietinho. Eu tenho medo, gente. Eu não vou falar o tempo. Ele é mocinho. Mas é mocinho, pessoal. Olha, lá tem várias boias, vacas. Mas é super da hora. Aqui tem prova de laço. Eu ando sem manfata. Eu ando sem manfata. Eu ando sem manfata. Eu estou doido, gente. Olha, pessoal. É assim. Olha, eu estou deitado. Eternamente. Olha. Que doidão esse menino, né, gente? Não bate bem. Olha, gente. Eu sou doido, olha. Meu bem, eu estou aqui. Eu estou nem ali. Vamos, pessoal. Agora, mostra mais um pouco pra vocês. Vamos, pessoal. A gente mostrou de novo. Pra falar pra vocês tudo que tem aqui de novo, né? A outra parte. Ó, tem um pé de manga. Nossa, que delícia dessas mangas. Mostra os cavalos lá, ó. Boi, cavalos. Os bois. Tem cavalo, tem égua. Tem cavalo, tem égua, como ele disse. Tem boi. Aqui é a casinha dos cachorros. Aqui é a casinha dos cachorros. Um cachorro deitado. É um hotballer. Agora, mostra o pitbull aqui, ó. Mostra o pitbull na Nico. Olha aí. Olha o pitbull. E o pitbull na Nico. É, gente. Ele ainda é pequenininho. Ó, eu vou mostrar a outra parte pra vocês. Bom, pessoal, a gente já tá no pé de jabuticaba. O outro tem. Ai, eu tô com a espécie de jabuticaba. Ele tem mais. Onde que ele tá? Ali tem mais. Ó. Tem muito mais. Ó, pessoal. E aqui também tem a... Onde que ele sai? Churrasco. Almoço. Várias coisas. Vamos ver se a gente vai chupar um pouco de jabuticaba. E, pessoal. Inscreva-se no meu canal. Meu nome é Maria Lara. Pra quem não me conhece ainda. E o nome dele é Henrique. E, bom, pessoal. Peraí, me mostra de novo. Oi, gatinha. E, pessoal, a gente vai comer um pouco de jabuticaba. E... Não vai receber pro YouTube, não. Ele é idiota. Olha, pessoal. Olha a jabuticaba. E, pessoal, aqui chama a Estância Dois Irmãos. Eu vou mostrar pra vocês tudo. A placa. Ó. Hã? Aí, é ela lá. Mas eu tirei. Ele é doidão, gente. Eu e Davi estão fazendo bagunça. Olha lá, pessoal, como que é. Que da hora, né? Agora eu vou mostrar pra vocês... A placa Dois Irmãos. Que tá ali. Vamos lá. Chegando aqui. Aí é a placa. Tchau, pessoal. Deixa o like nesse vídeo. Deixa muito like. Vou dar mais um... Vou mostrar um pouco mais pra vocês. E, gente, esse carro que tá vindo agora é a estrada pra ir pra Nova Balmeira. Tchau, mamãe.